e hoje é quase que ao vivo vou mostrar para vocês aí ó o bairro do Bela Vista vou lá para o comecinho eu quero mostrar desde o começo aqui no quilômetro 32 vou mostrar para vocês o bairro do Bela Vista lá agora em direção a a praça e a gente vai sobrevoar todo o bairro do Bela Vista hoje o clima até que tá legal a gente teve uma uma chuvinha hoje aí durante o dia mais cedo tá ventando bastante aqui agora mas tá de boa vamos lá eu vou chegar até lá na praça e vou vim voltando você gravando algumas ruas aqui hoje como o dia tá bem corrido a gente vai fazer só um voo por aqui e vai ser todo assim tem que contínuo do início ao fim a distância aqui agora de aproximadamente duzentos e noventa metros trezentos e continuo indo lá em direção à praça esse bairro aqui que eu tô no bairro bairro do ponto 32 Nova Iguaçu né hoje é um sábado né sabadão tô aqui ó quase chegando lá na praça tem um vídeo aqui no canal já que eu fiz sobrevoando essa praça né ali à esquerda aquele sinalzinho tem um negocinho verde e laranja ali lá do outro lado da pista é o banco Itaú na minha frente aqui nessa reta tem ali o a clínica da família um pouco mais embaixo aí depois ali tem né o arena né onde tem ali alguns eventos tem rola um futebolzinho ali da escolinha do cruzeiro escolinha de futebol do cruzeiro e já cheguei aqui a uma distância de quinhentos e cinquenta metros agora e aumentando eu vou chegar aqui na pista aqui daqui da pista eu vou virar e vou fazer em partes tá me reparem o barulho aqui porque tá sendo gravação aqui ao vivo tá tô aqui gravando da rua mesmo coloquei um lapelo aqui e agora tô sobrevoando aqui ó esse aqui é a estrada Rio São Paulo e ó e agora vou virar aqui ó e temos aqui a direita ali a esquerda aliás né Max Shopping e esse bairro e esse pedaço do bairro aqui na verdade né nem bairro pedaço do bairro que é a minha frente é o Bela Vista antigamente era apelidado de favelinha né por que favelinha essa área aqui no início dos anos 90 se não me engano houve uma ocupação né posteriormente né houve pavimentação né deram uma arrumadinha oi deram uma arrumadinha aqui na nessa parte do bairro agora tá tá bem direitinho eu vou vir aqui pela rua do meio tá e aí que aí se inscrevam aí no canal principalmente vocês que moram aqui nesse bairro tá é isso é muito importante tá participação de vocês inscrição no canal comentários entendeu e tô aqui ó hoje na altura bem legal pra vocês assistirem tudo de perto ó vou baixar aqui um pouquinho o gimbal pra vocês verem as casas tô sobrevoando e se você ver esse drone aí ó coloca nos comentários que você viu aí na hora que eu passei coloca aí onde você mora qual a rua que você mora tô aqui na rua do meio agora aqui ó vou levantar um pouquinho o gimbal tem um trechinho aqui em que eles estão é transformando era um canal né em ruas e eu acho que é exatamente nesse trecho aqui será deixa eu ver aqui é exatamente aqui ó vou dar uma paradinha aqui ó olha o pessoal ali embaixo olhando olha o pessoal ali embaixo olhando aí aqui ó olha lá eles estão aqui ó asfaltando até isso aqui é de um lado ó ali pra era um canal né ele tem esgoto e tudo mais aí aqui ó vem pra cá aí aqui ó vira aqui você deve passar um carro também por vez né e aqui ó olha lá continua essa obra é recente tá gente vai até lá pro outro lado e vai acho que passa até depois da da do Bela Vista isso isso parou ali ó parou na na rua uma rua que asfaltada que esqueci o nome dela mas vamos lá nosso assunto hoje é Bela Vista então a gente tá sobrevoando aqui agora na rua aqui do meio ainda né é vamos lá vamos avançar vamos ver se a gente consegue chegar até o final eu tô agora aqui com 70% de bateria e continua avançando é só acertar aqui vou botar aqui bem retinho aqui isso que aí ó consigo mostrar tudo pra vocês legal eu tô gravando aqui em Full HD aqui em 60fps né hoje quem tá aqui comigo fazendo a segurança aqui é o Dudu uma parcerinha aqui nos vídeos nos jogos aqui que vem comigo meu filho eu tô aqui no morro que eu não sei se eu se eu vou conseguir chegar lá no final por conta do sinal de rádio mas eu acho que eu vou conseguir porque o sinal tá bom o sinal aqui do trole né eu esqueci de gravar a tela a tela do do celular que aí vocês iam ter todas as informações que eu tô tendo aqui durante a gravação ó a gente tá aqui 72% de bateria ainda ainda tem aí uns 18 minutos de voo tá bem tranquilo aí a gente tá indo aqui ó essas ruas aqui eu lembro era bem novo a tinha bastante que é uns barraquinhos né mesmo de 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 lona madeira com casas alguns foram vendendo terreno né aqui ó tem uma nos finais de semana hoje é dia né deve ter alguma coisa aí e bom gente fazer uma observaçãozinha rápida aqui pra vocês né que eu não falei no início do vídeo vocês estão vendo aqui no canto esquerdo do vídeo e no canto direito ali né um pix então se você puder contribuir tá com o canal fazer alguma alguma ajuda aí né pelo apoia-se ou via pix tá bom a gente fica aí muito agradecido porque é um valor que vai ser retornado aqui para produção de conteúdo tá é a gente tá nessa nessa luta aí para conseguir chegar aos mil inscritos aí inicialmente então você que tá vendo esse vídeo não deixa de se inscrever no canal não tá que isso é muito importante e que você puder contribuir via pix ou via apoia-se cara qualquer ajuda é bem vinda tá a partir de um real você pode contribuir ali tá bom para gente produzir mais vídeos aí tá com qualidade tá aí para o canal para vocês estarem sempre acompanhando aí toda semana tá bom e aí vamos continuar o nosso voo aqui agora aí aqui ó ali na frente essa área verde aí é uma área que provavelmente pertence a Ambev né vou virar aqui para mostrar para vocês é uma área de verde aí totalmente né abandonada abandonada assim entre aspas né mas sem nada construído então gente esse aqui foi o voo sobre Bela Vista e agora eu tô voltando para cá com o drone temos aí um tempinho ainda tranquilo de voo tá gostaria de voltar aqui mais baixo mas enquanto esse sinal aqui tá fraco né não tem como eu acho que eu consigo vir aqui na frente vou mostrar uma coisa para vocês que eu reparei que tá tendo uma obra aqui né nas ruas eu não sei o que que é mas eu acho que devem estar trocando né as manilhas ali de de esgoto aqui na eu esqueço o nome dessa rua não sei se a Santa Brista ou Nossa Senhora das Graças me corrijam aí qual o nome dessa rua correto que eu esqueci tá aqui ó tô voltando aqui ó deixa eu mostrar para vocês eu tô sobrevoando aqui aonde agora para o colégio aqui tempo de aprender tá vendo aqui as manilhas acho que a partir daqui já posso descer um pouquinho já fica já no no visual do controle o sinal e aí descendo um pouquinho vou mostrar para vocês olha a situação que tá aqui o ônibus nem tá passando por aqui ele vai até um ponto aqui depois ele entra numa outra rua porque eles estavam fazendo aqui um aí olha a situação isso porque não tá chovendo e quando chove isso aqui já apareceu até no jornal já a coisa fica feia fica feia mesmo aqui ó a gente tá chegando aqui na próxima esquina foi onde eu passei ontem né hoje eu tô gravando aqui no sábado na sexta-feira tinha um buraco gigante ali que eles estavam fazendo ali uma uma obra ali ah lá tá lá indo ó olha a situação gente devem ter parado já ficou aí devem retomar amanhã amanhã não segunda-feira né porque hoje acho que não retorna mais a obra olha a situação é né fácil não e aí ó quem corta caminho por aqui ó vou virar aqui o gimbal quem corta caminho nessa rua aqui ó pra tentar fugir do engarrafamento da Rio São Paulo tá lascado porque não tem pra onde correr né então é isso gente tô voltando aqui com o drone olha eu não tô preparando aqui um material eu não ia falar né mas eu tô preparando um negócio cara muito bom muito bom vai ser um registro assim histórico com tem até depoimentos entendeu é um negócio bem interessante tá e vou dar uma pista pra vocês tá acho que posso posso dar uma pista aí é sobre o rock nacional é sobre o rock nacional foi uma gravação que eu fiz essa semana cara gravação muito 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 legal e vou estar compartilhando em breve com vocês tá bom então ó tô eu voltando aqui vocês devem estar me vendo aqui já ó aí eu aqui na frente deixa eu subir um pouquinho pra sair da direção do fio subir aí vou descer aqui agora aí eu aqui gente aí eu aqui olhando pra vocês ó deixa eu virar um pouquinho pra cá deixa eu virar um pouquinho pra cá vou descer um pouquinho aqui ó e nós aí aí chegamos então é isso gente nosso voo vai ficando por aqui aí Dudu chega aí dá um tchau aqui pra eles valeu galera olha Dudu dá um joinha lá se inscreva no like valeu e o que mais? curtir? o que mais? o que tem que fazer com o vídeo? e o que mais? comentar e o que mais? se inscrever e o que mais? curtir e compartilhar ué compartilha hein galera valeu